salve galerinha beleza quem está falando aqui é o lucas dout e vamos aí para mais um vídeo do canal fifa champions rj galera eu fiquei meio sumido aí do do canal mas pretendo voltar em breve tô meio agarrado com algumas questões aí e fico sem tempo para fazer os vídeos mas o lucas bosta tá tocando direto e tá conseguindo fazer aí muito bem o nosso trabalho então galera no vídeo de hoje eu vou tá ocupando o time de 120 para o geral 122 pegar dois outros no time e nós vamos começar aqui trocando o messi pelo salar eu ganhei esse salar no evento do prestígio era exatamente o que eu estava precisando eu queria trocar o messi por ele ser o messi tot e ele consome muito xp então eu queria trocar ele por um pd que fosse a altura e eu consegui o salar então vou estar fazendo essa troca aqui no messi era 95 eu dando o messi mais alguns xp eu consegui botar o salar 97 então já ganhei mais dois de de geral aí beleza vou gastar aí dois milhões e duzentos e eu ganhei 13 mil coins para fazer esse up tá aí o pd salar o geral 110 com os impulsos beleza e aí nós vamos continuar então o nosso outro aqui eu ganhei ver f*** cagada de ganhar o pelé cara no desafio lá dos ícones e até o boss fez a fez aí a review do pelé antes que eu usasse ele como xp para class então nós vamos dar aqui um up no pelé também e e nós vamos aí fazer o pelé geral 96 para dar a classe no no jovinco que que é um jogador excelente eu gosto muito já já tem uma classe nele e eu não tenho nada reclamar desse desse anãozinho aí joga muito joga fácil então nós vamos aqui gastar mais novecentos e oitenta e um mil coins para dar o up no pelé então tá aí 96 e agora nós vamos fazer a classe no jovinco nós vamos aqui abrir a classe dele e eu vou dar um messe de rivalidade que eu tenho dois a duplicada do a duplicada do jovinco e a cartinha do pelé beleza então aí já vão mais dois milhões e quinhentas mil coins para dar essa classe beleza no jovinco tá com duas classes agora aí meu time já vai para 121 é o fifa é meio bugado ele aparece 120 tem que sair voltado no time ele apareceu geral certo mas aí já tá 121 beleza e aí galera o segundo outro do time nós vamos dar aqui nos impulsos eu tenho bastante impulso aqui para o pá então nós vamos o para esse daqui falta pouca coisa eu fiz a troca dos pontos do a troca lá do time da copa troquei os pontos de troca lá e peguei 500 impulsos e consegui fazer aquela última troca ali de eu tenho três jogadores então aqui nós vamos opar mais os impulsos 600k cada impulso galera cada um para o nível 14 beleza e eu peguei ali um dois três quatro cinco cinco impulsos acertou a miserável eu dei up então gastei aí uma graninha para dar esses ups aí também subir até de nível vamos continuar aqui dando dando zips nos impulsos de contra ataque só tinha um ericsson então tá aí em nível 14 também e aí agora eu vou já vou voltando com o impulso de velocidade já é para o par que eu fiz a troca lá e já voltei com ele pronto para ser upado beleza então aí nós temos os cristiano ronaldo o dp e o salá esses três monstros nenhum em um impulso só beleza então tá aí ficou 14 impulsos beleza e aí está no time 122 galera eu gastei aí incríveis 9 milhões de pões para para dar esses dois outros no time é uma graninha legal olha eu vou dizer que é tanta grana assim também porque não é tão difícil de conseguir esses 9 milhões mas dá um trampo zinho legal então galera aqui a novidade do time não é o salá excelente jogador não tô no lugar do mestre já joguei com ele achei ele excelente não deixa nada a desejar beleza então galera é isso muito obrigado aí por assistir o vídeo até aqui deixa o like aí se inscreva no canal a gente faz isso daí para ajudar vocês tamo junto valeu é nóis fui e aí e aí